Direto! Isso que você fez é um exercício para mobilização de escapula. Vai de novo. Isso é um exercício para mobilização de escapula. Faz a puxada de iniciante. Não cumpri. Faz o cara que começou agora. O cara chegou agora. Vai. O cara chegou agora. É isso aí. Só no braço. Só no braço. Se você sair com o braço doendo, você treinou costas errado. Agora vai. Se não tem pump nas costas... Agora preste atenção. Ombro na orelha. Desce só o seu ombro. Isso. Agora... Não, não, não. Você não vai fazer essa retração, não. Desce o ombro. Não. Preste atenção. Desce só o ombro. Isso. Agora joga o peito mais para cima. E agora rema aí. Olha aqui. Vai. Rema. Olha como a escápula dele está mobilizada e como tudo está girando em cima da escápula dele. Olha até onde vai. Olha aqui. Se ele manter mais fixa, quanto mais ele mantém isso aqui fixo, ele trabalha mais no trigo do motor. E aí ele desenvolve mais grande dorsal. Você está chegando e sentando pau na máquina direto. Pode ser de errado. Pode fazer em cima de mim também? Ha! Gaiiii! Dezima dele. Aí vai no oito. Não! É o exercício. É o exercício. É o exercício. Ele está peludinho. Ele está com o segundo. Você está nadando com alta. Vai. Aula. 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 Ele está pedindo. Essa é a body drele. Espera aí. Espera aí. Então ele é? É. Dois não. Vem cá. Tu gostou de mim, carequinha assim? Estou bonitinho. Gostou? Gostei. Preferi. Tu estava igual aquele maluco que não faz comédia que entrou em depressão. Quem? Assumo? Ou Ace Ventura. Como é que mandei ele? Jim Carrey. E a cara do Jim Carrey, aquela porra. Cara, estava igual a ele. E igual o Mad também. Lembra do Mad? Da revista. Você não é da tua época, não? Você não é da tua época, não? Revista médica. Com receita finalização. Olha só. Isso. Normal. Como tu faz? Vai lá. Jó. Já deu o trânsito. Já fez isso aqui, ó. É. Eu fiz bem escrotizado. Isso aí. Bora no lugar de novo. Escrotizado. Primeira coisa que você vai fazer, então. Antes de você fazer... Joga o peito pra cima. Não. Primeiro. Joga o peito pra cima. Agora o que você vai fazer? Você vai encostar o ombro na orelha. Sem dobrar o cotovelo. Da mesma maneira que você jogou o ombro na orelha, sem dobrar o cotovelo, você vai descer o ombro. Isso aí. Mais, mais, mais. Isso. Mobilizou as capas. Agora você vai remar do jeito que você tá aí. Ó. Joga no peito, né? Tá lá embaixo. Isso. E alonga a volta. Vai. Alonga a volta. Ó. Ó. Isso. Alonga a volta. Vai. Isso, ó. Olha como é que tá o fluxo. 士na, olha aqui ó. Tá vendo? Tá vendo, tá vendo. A disgustingさん. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É simples, cara. Isso aí é um encaixozinho para bol Britain. Tá vendo? É. É simples cara. É um encaixozinho para o bolet . É.